Bem, o AgroLink tem o prazer de chegar aqui no stand da Jato e eu vou falar com o Jefferson, que é o coordenador regional de vendas, a respeito deste produto que está aqui atrás, que é o Uniport 5030, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da Jato nessa feira. Dá uma ideia para nós, assim, das características deste produto, Jefferson. Estamos com a Uniport 5030 NPK, é um distribuidor de granulados e também produtos de pó, no caso do calcário e gesso. É uma máquina com um reservatório de 5 mil quilos e tem alguns diferenciais nela com relação ao Precision Way, que é a questão de bordadura com maior eficiência. O Smart Set, que é onde você consegue ter uma eficiência e uma facilidade na calibração da máquina. Como eu comentei, ela tem um granuleiro de 5 mil quilos com uma faixa de aplicação de até 50 metros, com uma variação de um VC de até 2%. Então, você tem uma máquina com grande autonomia, com uma alta qualidade e um bom desempenho. Isso falando na parte de distribuição. E se falando do produto, na parte de transmissão, parte de motor, é uma máquina com toda a qualidade embarcada no modelo Uniport, tanto 30x30, 45x30, 25x30. Onde nós temos motor eletrônico com gerenciamento de rotação, transmissão 4x4 independente com controle de tração. Esse motor já é um motor que atende as normas de emissão de poluentes, que é o MAR1, motor de baixa rotação. Então, você consegue sempre estar trabalhando de uma forma automática, onde o motor vai estar gerenciando rotação para otimizar consumo. É uma máquina com maior desempenho, com menor consumo de diesel. Onde você consegue ter um custo-benefício mais justo dentro da propriedade. Muito bom. E as condições para adquirir, como é que a Jacto está facilitando isso? Nós temos hoje acesso a todas as linhas de financiamento via BNDES, através do consórcio nacional Jacto, que é uma outra linha que a gente oferece ao nosso cliente, e também através de recurso próprio. Então, a máquina é 100% nacional, cadastrada junto ao BNDES. Então, o cliente tendo interesse, está cadastrada para fazer financiamento via BNDES. Ou seja, a relação custo-benefício muito interessante, né? Bom, obrigado Jefferson, pelas tuas informações. Ok, agradecemos e estamos à disposição para maiores conhecimentos e aguardando os clientes para mostrar as novidades e os produtos da Jata.